Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estamos daqui a pouquinho começando o programa Evidências, mas eu não posso deixar de mostrar para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, que você pode receber gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. E como você faz? É simples. Você pode, através do QR Code, entrar num site em que você vai preencher os seus dados, ali você coloca o seu endereço, o seu nome completo, ou também pode pedir pelo telefone 012-2127-3121 ou pelo biblia.com.br Esse é um toque inconfundível. Lembra o quartel, a vida militar, a formação rigorosa, o preparo para uma batalha. De certa forma, a música sempre fez parte das guerras e instrumentos musicais eram levados ao exército juntamente com suas armas e munição. Por isso, estavam com eles nas batalhas, mas também nas vitórias, quando retornavam gloriosos após uma árdua conquista. E não era diferente nos tempos bíblicos. Numa extraordinária figura de linguagem usada pelo Salmo 68, o Deus de Israel é mostrado em situação de combate pelo seu povo e depois vitorioso, o Senhor vem em seu cortejo de guerra ou vitória sobre a guerra em meio a uma parada militar que o salmista descreve de maneira muito bonita. Eu vou ler para você. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás, entre eles as donzelas tocando a dufes. Salmo 68, 25. Mas a Bíblia também descreve os instrumentistas e cantores como fazendo parte não somente da vitória, mas da própria batalha. O caso emblemático está em 2 Cronicas, capítulo 20, onde Judá vence uma batalha enviando à frente do exército um grupo de cantores e instrumentistas que vencem a batalha, vencem o inimigo, por um milagre operado por Deus. Havia variado os tipos de instrumentos, os de corda, de percussão e também os de sopro. Eles faziam parte da vida diária daqueles que viveram no período compreendido pela narrativa da Bíblia Sagrada. Entre os instrumentos de sopro que havia no período bíblico, nós temos a corneta, a flauta, a trompa, o órgão de tubo, a trombeta e, sim, esta eu quero destacar, a trombeta. Especialmente nos tempos do Império Romano, na época de João, instrumentos de sopro tinham um papel especial à frente dos exércitos. No Arco de Tito, em Roma, é possível ver trombetas de metal que os romanos tocavam à medida que marchavam levando os espólios de guerra da conquista de Jerusalém. Em Israel, havia trombetas de prata e também trombetas feitas de chifre de animal, como esta que eu tenho aqui em minhas mãos. Parece até um berrante. Ela é feita de chifre de animal kasher, isto é, considerado limpo. Qualquer chifre pode ser usado para o elemento que chama-se shofar, exceto os chifres de vaca, porque esses são chamados em hebraico de keren e não shofar. E também porque podem remeter àquele episódio do bezerro de ouro, que os filhos de Israel adoraram. O som do shofar não é muito delicado. É um som de trombeta. Isto aqui que é a trombeta nos tempos bíblicos. E eu sei que você deve estar curioso para que eu toque isto aqui, mas eu não vou arriscar. Mas, para que você saiba qual seria o som de uma trombeta dos tempos bíblicos, o som de um shofar, eu vou mostrar um vídeo para você. Preste atenção. O shofar é mencionado umas 72 vezes no Antigo Testamento, em diferentes funções e diferentes contextos. Na revelação do Sinai, um som muito forte de um shofar, ou trombeta, chocou o povo e foi ouvido entre os sons e os raios da voz de Deus. Aqui está a descrição no livro de Êxodo, capítulo 29, versículos 16 e 19. O papel do shofar na descrição do recebimento da lei de Deus no Sinai pode ser a expressão mais forte da natureza sobrenatural do som de uma trombeta, especialmente no impacto que ela teve na imaginação das pessoas através dos tempos. Outro caso clássico foi a tomada de Jericó, cujos muros caíram ante o som das trombetas, ou shofarot, que eram o plural do shofar. O sinal dado com o shofar é o símbolo de Deus, é a própria voz de Deus. Paulo até retoma essa imagem ao falar da ressurreição final dos filhos de Deus. O shofar ainda é mencionado na Bíblia também em vários outros eventos e imagens relacionados com força, admiração e medo. Mas em termos apocalípticos, a trombeta, ou o shofar, parece ser a conotação especial de guerra cósmica, do juízo de Deus. Este é o manuscrito da guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz, também conhecido como regra da guerra, que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Trata-se de um manuscrito apocalíptico de organização e estratégia militar para uma batalha cósmica espiritual entre o bem e o mal. Nele, nesse documento, há uma parte que descrevem-se as trombetas soando à medida que as unidades avançam e, de repente, o manuscrito fala de algo que relembra a imagem apocalíptica de João, no capítulo 6. Os sacerdotes tocam seis trombetas de ataque e, depois, num sétimo toque, separado dos seis primeiros, tem um toque único de todos os levitas, que tornam a guerra ensurdecedora para derreter o coração do inimigo. Com esses quadros em mente, eu acho que nós já temos alguns elementos culturais de pano de fundo para tentar entender o significado das sete trombetas no Apocalipse, que soam logo após a meia hora de silêncio no céu. Mas, para completar esse quadro, seria interessante uma análise rápida de uma festa judaica em especial, a festa das trombetas. Este era um festival bíblico conhecido nas escrituras como Yom Teruah, ou dia das trombetas, porque os israelitas tocariam trombetas naquele dia. Um chofar, ou chifre de carneiro, era tocado chamando os fiéis para os dez dias de arrependimento, culminando em outro festival bíblico, o Yom Kippur, ou dia da expiação, que era o dia dez do sétimo mês. A maioria dos cristãos não se importa muito com o estudo dessas festas judaicas, mas elas podem nos ajudar a entender algumas imagens do Apocalipse. Veja, como eu já disse no antigo Israel, o chofar era tocado por vários motivos, incluindo o chamado para a guerra, ou no caso de uma festa das trombetas, um chamado para o arrependimento. Pois bem, a Bíblia fala de um tempo antes da volta de Jesus, quando a terra será engolfada por guerras, fome, epidemias, doenças, terremotos e outros desastres colossais. Esta era chamada a grande tribulação, tanto no Apocalipse como no Evangelho, e ela levaria a humanidade à quase destruição total, necessitando uma intervenção de Deus. Não seria, portanto, nesse tempo, aquele que vivemos um tempo de confissão, de arrependimento e de abandono para o pecado? Pense nisso. Note que o período de intervenção de Deus é chamado, nas Escrituras, de dia do Senhor, uma época conhecida pelo toque especial de uma trombeta, a última trombeta. De acordo com uma antiga tradição judaica baseada no Deuteronômio, o grande chofar de Deus será tocado quando os judeus exilados forem reunidos de todos os cantos da terra, conforme está escrito na décima leitura da Amdá, uma tradição que nos leva a Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, que ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. A festa das trombetas era também um chamado para que os judeus se preparassem para o encontro com o seu Deus, com o juízo, o rei do universo. E independente da interpretação que tenhamos sobre as trombetas do Apocalipse, uma coisa é certa. Elas estão dizendo, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós 4, verso 12. Falando em interpretação das trombetas, muitos teólogos têm empregado quase consistentemente o método historicista de interpretação profética, porque ele está fundamentado nas próprias escrituras. Esse método foi fornecido pelos visionários do Apocalipse, pelo intérprete que provou ser uma abordagem válida para a profecia apocalíptica e também ilustra o uso como Jesus e os apóstolos tiveram ao longo do início e da trajetória da Igreja Cristã. Agora, isso não significa que todos estejam em pleno acordo em todos os detalhes da profecia. Um ou outro, que eu apresentar aqui, por exemplo, é uma possível explicação, mas eu admito que não é a única, nem a palavra final sobre o assunto. De qualquer modo, é importante pontuar alguns aspectos antes de eu continuar esta explicação aqui. Em primeiro lugar, parece ser claro que a profecia apocalíptica cobre todo o período da história, desde o tempo do apóstolo João até o fim da história. Então, para ser fiel a esta metodologia, é necessário aplicá-la ao ciclo apocalíptico das sete trombetas. Quando nós examinamos esta profecia desde o nosso momento histórico, nós devemos perceber que alguns elementos da profecia já foram cumpridos. Outros estão em processo de cumprimento ou serão cumpridos em breve. Então, é lógico que o cumprimento da profecia ocorre dentro do fluxo da história como um todo, e não deve ser interpretado ao longo de linhas preteristas ou futuristas, aplicadas também a conceitos abstratos, como querem aqueles que aceitam o método idealista de ler o Apocalipse. Outra coisa, a recapitulação é central nas profecias. Você vê muito isto em Daniel. O sonho da estátua de Nabucodonosor é praticamente repetido no capítulo 7, depois no capítulo 8, mas sempre é crescido de novos detalhes e elementos que não tinham sido antes abordados. A natureza apocalíptica da visão, ela ruma para uma realização específica o suficiente para ser localizada num evento ou num processo histórico. O que é que eu quero dizer com isso? Múltiplos cumprimentos das trombetas são algo que devem ser excluídos da discussão. Isso foi considerado por nós e pelo autor bíblico como a característica fundamental da profecia apocalíptica. Por exemplo, Daniel fala que o rei da Babilônia e a Babilônia representariam a cabeça de ouro da estátua. Da mesma forma, Gabriel identifica os reis da Média e da Pérsia e o rei da Grécia como representados pelo bode e pelo carneiro do capítulo 8. Logo, não dá para fazer múltiplas aplicações do mesmo evento. Só antecipando, não dá para falar que o anticristo é Hitler, Napoleão, Saddam Hussein ou qualquer um que você queira. Sim, é claro que há vários representantes de Roma, Roma tinha vários Césares, mas não dá para ser Roma e Alemanha ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Isso tem que estar claro no entendimento da profecia do Apocalipse. Se tomarmos o pano de fundo que eu mencionei, isso a partir da cultura do antigo Israel, as trombetas do Apocalipse não podem ser os julgamentos finais de Deus sobre os pecadores, mas sim julgamentos que ocorrem dentro do fluxo da história. Então é importante distinguir claramente entre o propósito das trombetas e das sete pragas de Apocalipse 16, que ainda vamos estudar mais à frente. Por ora, eu vou apenas dizer que as pragas ocorrerão em um momento histórico específico, rapidamente, antes da volta de Jesus. Isto posto? Então vamos lá. Até agora nós já vimos que o período desde a época de João até a segunda vinda de Cristo tem duas perspectivas diferentes. O primeiro foi através das sete igrejas. O segundo, através dos sete selos. Com as sete igrejas, nós vimos a história da igreja cristã. E com os sete selos, nós vimos o caminho daquele que vence à medida que espalha a mensagem de Deus. Agora estamos começando mais uma maneira de olhar o mesmo período de tempo, as sete trombetas. Os capítulos 8 e 9 incluem sete anjos que receberam trombetas. Assim como foi com a abertura de cada um dos selos, quando cada um dos anjos tocou a sua trombeta, eventos aconteceram na Terra. Eu vou mostrar um gráfico pra você aqui no telão. Você vai ver como que os sete selos e as sete trombetas têm praticamente o mesmo formato literário. Você tem os quatro primeiros selos, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, e você tem nas sete trombetas as quatro primeiras que também falam da destruição de um terço da Terra. Depois você tem o quinto e o sexto selo, que são literariamente distintos dos quatro primeiros. A quinta e a sexta trombeta também são distintas das quatro primeiras. Aí você tem um interlúdio nos sete selos, que são os 144 mil e a grande multidão, e você tem um interlúdio nas trombetas, que é o Livro Amargo, a Medição do Santuário e as Testemunhas Mártires. Depois vem o sétimo selo e a sétima trombeta. Vamos então ler na Bíblia como começa esta visão. Nós devemos prestar atenção nesse texto do Apocalipse 8, verso 3, para a gente poder não confundir. Então vamos prestar atenção nos detalhes. Ali João diz que depois que os anjos receberam as trombetas para tocar, houve um anjo que vem e se coloca em pé junto ao altar, segundo algumas traduções. Porém, no grego, a palavra que aparece é uma preposição, é a preposição epi. Literalmente, no grego, está dizendo que o anjo estava sobre o altar, em cima dele. E alguém pode perguntar, mas por que o anjo estaria em cima do altar? E que altar seria este? Bom, eu tenho aqui duas maquetes. Uma maquete do templo, como era o templo de Jerusalém na época de Jesus, e uma outra maquete do santuário, do tabernáculo. Você tem as duas aqui. Vamos começar pelo santuário, por esse aqui. Você tem dois altares. Esse altar que eu estou apontando aqui é o altar de holocausto, aqui que era sacrificada a vítima, aqui que o seu corpo era jogado, sua carne era queimada. O sacerdote fazia esse processo aqui. Depois, cinzas eram tiradas desse altar e eram trazidas aqui para dentro do santuário. Eu abri aqui com um pano para ficar mais fácil, para você ver como era o santuário por dentro. As pessoas não viam essa parte aqui. Isso aqui ficava coberto. Aqui dentro você tinha o lugar santo e mais à frente você teria o lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde ficava a arca da aliança, contendo os dez mandamentos de Deus. E no lugar santo você teria aqui o candelabro de sete pontas, você tinha a mesa com os pães da presença e você tinha também um outro altar, o segundo altar, um altar de incenso. Eu mostrei o santuário, agora vou mostrar o templo. Se você olhar o templo, ele segue a mesma estrutura praticamente do antigo santuário. Aqui você tem, eu vou tirar essa parte para facilitar, você tem aqui na frente o altar de sacrifício, que você pode ver aqui, olha, o altar, fica do lado de fora do edifício. Aqui você tem a bacia, onde o sacerdote se lavava. Aqui a vítima, a oferta era sacrificada, a sua carne era queimada e era levada para dentro do santuário. Aqui dentro o que nós temos, se a gente for olhar? Exatamente os mesmos elementos, dois cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo você tem a menorá ou candelabro de sete pontas, que é como a gente falou. Em frente você tem a mesa com os pães da presença e aqui, dividindo os dois lugares, você teria um altar de incenso. Esse altar de incenso, que ficava dentro do santuário, ele era pequeno, ele era baixinho, dessa altura mais ou menos. Então não faz sentido que alguém ficasse em cima dele, como no caso do anjo, que é visto sobre o altar. Porém, o altar de sacrifícios, que ficava lá fora, este era bem elevado. E faz sentido imaginar que o anjo ficara sobre esse altar. Sabe por quê? Foi na base do altar de sacrifício que João viu, no quinto selo, as almas clamando por justiça. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aconteceu na base do altar que fica do lado de fora. Eu vou mostrar de novo para você. Se o Apocalipse tem o santuário como pano de fundo, aquela visão das almas clamando por justiça aconteceu nesse altar de fora. Então faz sentido que o anjo apareça em cima desse altar como uma resposta à súplica das almas. Ele aqui pega o incensário para levar com as orações dos santos para dentro do santuário, para dentro do altar de incenso que está justamente aqui, o altar de perfumes. E há outro detalhe que torna ainda mais clara esta assertiva que nós estamos fazendo. Preste atenção nessa imagem. Depois que os israelitas voltaram do exílio na Babilônia, Deus deu ao profeta novas medidas para o altar de ofertas queimadas. Lemos em Ezequiel 43 que o altar de ofertas queimadas era uma estrutura muito grande. Para chegar ao sacrifício, o sacerdote tinha que subir uma rampa ou uma escada e ficava no topo do altar. Já o altar de incenso, como eu falei, era um móvel muito menor dentro da primeira câmara, conforme êxodo 30 e êxodo 37. Uma boa parte da antiga tradição oral dos judeus foi preservada num documento chamado Mishnah, que foi produzido ali no começo da época de João e um tempo depois. Eu já mencionei a Mishnah várias vezes aqui no programa Evidências. E a Mishnah fala, ela descreve com detalhes o tamanho que era o altar do templo na época do primeiro século, ou do segundo templo, melhor dizendo. Ou seja, a Mishnah descreve como seria provavelmente aquele templo e aquele altar que ainda estavam na memória de João. Em outras palavras, qualquer leitor que tivesse contato com o Apocalipse naquela época e que fosse judeu e conhecesse Jerusalém, imediatamente pensaria no altar que estaria fora do edifício do templo. Eu vou voltar aqui para a maquete, porque eu quero que esse assunto fique bem claro para você. Então eu vou retomar algumas coisas que eu já falei. Aqui nós temos a maquete, você viu do templo. Assim seria mais ou menos o templo na época de Jesus. Eu já falei que ele segue praticamente o mesmo modelo do santuário passado. Aqui eu já deixei fora o telhado do templo para facilitar você olhar como é que ele era dentro, o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora, se você entender bem toda essa maquete, você vai entender as visões do Apocalipse. João fala do pátio dos gentios, que evidentemente ficava do lado de fora. João fala também do altar, fala do santuário, fala da arca da aliança no seu santuário. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para você. Este altar que está aqui então, era um altar bem alto, aquele que você viu a imagem, no qual o sacerdote subia para uma escada e ficava no topo para oferecer o sacrifício. E era este altar que serve de imagem na visão de João, quando ele contempla as almas dos mártires suplicando a justiça de Deus. E é sobre este altar que o anjo pega o incenso e ele vai levar este incenso para oferecer dentro do santuário, no altar de incenso, que ficava justamente aqui. Você está vendo ele bem aqui no meio, olha. Está bem? Agora, o texto fica muito mais fácil de entender quando nós analisamos esta espécie, digamos assim, de planta baixa, de como seria o templo da terra, que por sua vez era uma cópia de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés, que por sua vez trazia uma semelhança com o santuário celestial. Vamos voltar para a Bíblia agora, que você já tem essa imagem na sua mente. Vamos voltar para o texto bíblico e vamos ver a continuação do que acontece com esse anjo a partir do momento em que ele é visto em cima, em pé, no altar de sacrifício. Preste atenção. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 5 e 6. Antes que o anjo lançasse o seu incensário na terra, ele o encheu com o fogo do altar de incenso. Isso nos lembra o momento em que Moisés pediu o Arão para encher o seu incensário com o fogo do altar de incenso e assim ir para a congregação e rapidamente ele deveria fazer a expiação pelos israelitas. A ira de Deus, então, havia acabado. Isso está em Números 16. A Bíblia não nos diz se Arão jogou seu incensário no chão ou não. Mas outra passagem fala sobre as brasas acesas que foram espalhadas sobre Jerusalém por causa das abominações do povo. Ezequiel, capítulo 10. Agora vejam o que Davi falou. Caiam brasas acesas, os ímpios, sejam lançados no fogo em covas profundas para que não se levantem novamente. Salmo 140, verso 10. Na visão do Apocalipse, João contemplou o fogo do incensário sendo derramado sobre a terra como uma medida do julgamento de Deus. E, curiosamente, o fogo do incensário veio do altar onde as orações dos santos eram oferecidas. O lançamento do incensário cheio de fogo na terra significava que Deus não só ouviu as orações dos salvos, mas também teve um papel ativo em responder ao seu pedido. João, mais uma vez, descreve a presença de Deus afirmando Houve vozes, relâmpagos, trovões e um grande terremoto. Apocalipse 8, verso 5. Quando vemos esses elementos, trovões, relâmpagos, terremotos, podemos esperar que Deus está prestes a dizer ou fazer alguma coisa importante. Deus apareceu em uma nuvem densa para falar com Moisés no Monte Sinai e a nuvem foi acompanhada de relâmpagos, trovões e trombetas que fizeram as pessoas tremerem. Você vê isso em Êxodo 19. Logo, antes de Deus receber Cristo ao seu lado direito, João disse que do trono de Deus também saíam relâmpagos, trovões e vozes. Apocalipse 4, verso 5. O Salmo 29 diz que o Deus da glória troveja e a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Eu já falei aqui muita coisa sobre a cultura das trombetas ou dos xofarot dos judeus do antigo Israel. Falei da importância delas nas guerras, na proclamação das festas religiosas, no momento em que Deus iria falar alguma coisa. Com base nisto, veja que interessante. No serviço diário do santuário, o sacrifício, segundo a Mishnah, enquanto era consumido pelo fogo, tinha os levitas esperando o momento certo para tocarem o xofar ou a trombeta como um aviso solene para o povo. Todos, então, deveriam prestar atenção ao que estaria prestes a acontecer. E é importante observar que a trombeta, ou o xofar, era tocada logo após o cordeiro ser consumido pelo fogo no final da porção sacrificial da rotina diária. Isso nos ajuda a montar o ponto de partida do cronograma das sete trombetas do Apocalipse. Ou seja, elas também começam depois que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto. Apocalipse 8, 6, diz que os sete anjos prepararam para tocar as suas trombetas. Ou seja, logo após a morte de Jesus, Deus estava prestes a revelar algo na história. Mas alguém pode perguntar, Rodrigo, mas se esses mártires debaixo do altar são cristãos que morreram pelo Evangelho na Idade Média e as trombetas soam depois que a sua oração é atendida, pois Cristo toma o incensário e lança a terra, não deveriam as trombetas ter o seu início depois da Idade Média? Não necessariamente. Sabe por quê? Por causa do Salmo 139, Mateus 6, verso 8. Olha o que diz o salmista. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por diante e por detrás, e pusestes sobre mim a tua mão. Salmo 139, 4 e 5. Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Mateus 6, verso 8. E lembre-se de uma coisa, é o próprio Apocalipse que fala de Jesus como sendo o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, embora a morte histórica de Jesus só haveria de acontecer milênios depois disso. Ou seja, o soar das trombetas é Deus começando a responder orações, mesmo antes que elas sejam feitas. As trombetas, portanto, são juízos históricos de Deus, ainda mesclados de misericórdia, pois o seu intuito é atender a oração dos santos, mas ao mesmo tempo converter os ímpios. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, verso 11. O tema da ira de Deus tornou-se um tabu para a sociedade contemporânea, um assunto a ser evitado. Contudo, ele é bíblico, e não temos como fugir dele. Mark Lloyd-Jones, um famoso pregador presbiteriano que protestou contra o liberalismo das igrejas, declarou. Jesus alertou que haveria falsos profetas. O falso profeta adora falar sobre amor, porém muito raramente falará sobre justiça, santidade e ira de Deus. Basta esta omissão para duvidar da origem de sua mensagem.